Batatais, minha terra querida, meu encanto, meu sonho de artista, tão formosa surgiste na vida e na história do povo paulista, cana verde, arraial, bom Jesus, bandeirante, nasceste sem jaça, hoje és grande, és a glória, és a luz, dos teus filhos paulistas de raça, rincão da terra brasileira, onde se exulta o próprio Deus, ao elevar tua bandeira, eis o dever dos filhos teus. Batatais, és meu berço mimoso, ser teu filho é suprema conquista, teu porvir há de ser luminoso no aconchego da terra paulista. Ser teu filho é ser nobre, é ser forte, pois o amor é gentil relicário, que Deus seja teu rumo, teu norte, ao fazeres teu centenário. Parcela d'alma dos teus filhos, canto de amor, torrão gentil, foste e serás fonte de brilhos para os paulistas do Brasil. Muito humilde nasceste, é verdade, mas teus filhos briosos por fim transformaram-te em grande cidade, de São Paulo à cidade-jardim. De teus filhos briosos, a cor te murmurando a cantar, batatais, Lutarão por fazer-te mais forte, por maior te fazer ainda mais. Foste a raial da verde cana, da cana verde de Jesus. Hoje és cidade soberana, deste solar de Santa Cruz. Homenagem da Rádio Claretiana FM ao aniversário de Batatais. 183 anos. Este solar de Santa Cruz.